Preparado para mais uma jornada de aprendizado? Então vem com a gente, porque hoje vamos falar sobre 5 reflexões que podemos tirar das letras das músicas da banda Os Engenheiros do Havaí, uma das bandas mais incríveis do Brasil, com certeza. Vamos lá? Já vi o fim do mundo algumas vezes, e na manhã seguinte estava tudo bem. Quantas vezes você já pensou que tudo estaria do por água abaixo, que tudo não teria mais solução, que você não conseguiria mais sair daquele local, aquele buraco onde você tinha caído, quando você perdeu alguém muito importante, quando você perdeu uma oportunidade muito importante, quando você se afastou de alguém, quando terminou um relacionamento, quando perdeu um emprego, quando mudou outra faculdade. Enfim, são diversos os finais, entre aspas, que encontramos em nossa vida. Mas todos esses finais não são o final da nossa vida, não são a nossa morte estritamente. Então é importante saber que mesmo com o fim do mundo iminente que sentimos em diversas ocasiões, nós vamos acordar na manhã seguinte e tudo vai estar bem. E quando você tem toda essa certeza, quando você sabe disso, você consegue encarar as coisas de uma outra forma, sem se desesperar. Você tem o direito do teu luto, você tem o direito de se doer, de ter a dor daquele momento. Mas depois do fim do mundo, na manhã seguinte, vai estar tudo bem. Então, relaxa. E aproveita o passeio. Toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. Essa frase é muito bacana. Ela faz com que você perceba que quando você tem tudo nas suas mãos, você não consegue enxergar aquilo que é mais importante para você. Mas quando falta luz, ou seja, quando você não tem tudo, quando você precisa mesmo de algo, de alguém, é ali que você encontra o que há de mais valoroso na sua vida. Quem está realmente do seu lado. As coisas mais importantes para você, essenciais, as coisas que você não vive sem, as pessoas que você não consegue viver sem. Quando falta luz, tudo que é invisível, tudo que é muito importante, mas que nem sempre é visto, vai saltar aos olhos. Então, saiba escolher, saiba identificar essas coisas, saiba valorizá-las corretamente. Tanto as coisas, quanto especialmente, mais as pessoas. Até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Essa letra, que remete ao clássico Don Quixote da literatura, ela nos mostra que nem sempre os problemas são tão grandes quanto a gente imagina que eles são. E muitas vezes, a gente vai encarar moinhos de vento e imaginar dragões, ou seja, imaginar que são coisas que nós não podemos vencer naquele momento, quando na verdade elas são muito menores do que nós mesmos estamos tornando-as. Então, quando você olhar para alguma coisa, identifica se ela realmente é tão grave quanto você está sentindo o que ela é naquele momento. Porque pode ser uma falha de entendimento, uma falha de compreensão em virtude de um momento de fraqueza, em virtude de uma fase conturbada, de um momento de transição. Então, é necessário um olhar mais demorado, um olhar mais carinhoso para aquele problema, porque muitas vezes eles não são tão grandes quanto parecem ser para nós. É importante olhar para os moinhos de vento e enxergar se realmente eles são os dragões que tanto nos dão medo. já lhe fizeram sofrer demais, já lhe fizeram feliz demais. Está na hora de você mesma fazer algo por você. Essa frase é muito boa, ela é muito bacana mesmo. Você precisa entender que as pessoas vão sim trazer machucados para você, elas vão ferir você, vão te fazer chorar em alguns momentos, e também vão te fazer feliz em outros momentos, vão te trazer experiências muito interessantes. Mas que no contexto geral, tanto o sofrimento quanto a felicidade que outras pessoas trazem precisam ser apenas complementares àquilo que você mesmo faz por você. Ou seja, aquilo que você busca, aquele destino, aquela empreitada, aquela jornada que você faz, que você faz consigo mesmo e que assim, consequentemente, faz com outras pessoas. Ou seja, tenha em mente sempre que você precisa fazer algo por você, porque só assim você poderá fazer algo por outras pessoas e só assim outras pessoas poderão fazer algo por você também. Sentir com inteligência, pensar com emoção. Nós não podemos ser muito frios e analistas, mas também não podemos ser muito calorosos e emocionais demais. É preciso inteligência emocional e racional para olhar para cada situação e entender que eu posso mostrar os meus sentimentos de uma maneira com mais razão, com mais inteligência emocional, mas da mesma forma, eu posso pensar e analisar friamente cada coisa que está acontecendo ao meu redor envolvendo os meus sentimentos, envolvendo as minhas emoções e aquilo que eu realmente desejo no âmago do meu coração. Eu posso sentir com inteligência, sim, mas eu também posso pensar com emoção. Não preciso me tornar uma máquina calculista e nem mesmo me tornar uma explosão descontrolada de emoções. Sinta com inteligência e pense com emoção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês quiserem, escutem essas músicas, elas são muito legais mesmo. Vocês com certeza terão outros aprendizados. Humberto Gessiger, desenheiros do Havaí, são muito legais mesmo para esse tipo de reflexão. Tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo, que continuem seguindo e compartilhando tudo o que a Universidade Andarilho posta no Facebook, no YouTube e no Instagram. Até a próxima! Até a próxima!